A imagem é feita do alto de um prédio por um morador e mostra o momento em que um delegado tenta prender o criminoso. Mesmo diante da arma, o bandido corre. Mas pouco depois, o rapaz é preso. O nome do bandido é Mike Wender Pereira Rezende. Ele tem 36 anos e várias passagens pelos crimes de roubo e receptação. Segundo a polícia, ele é conhecido como o ladrão de alianças e as vítimas favoritas eram mulheres. Cerca de um mês atrás, ele assaltou a mulher de um delegado. Agora, os dois se encontraram por acaso no setor Bueno, em Goiânia, e o criminoso acabou preso pelo delegado. O delegado conheceu ele, conseguiu efetuar a prisão dele no dia 4. Ele já havia assaltado uma vítima lá no setor Nova Suíça e mais duas tentativas no setor Bueno. Durante os assaltos, o criminoso usava essa moto, que não é roubada. Ele afirma ser de uma amiga. Para dificultar o trabalho da polícia e não ser identificado, ele tampava a placa da motocicleta. Olha só. As vítimas contaram que, no momento da abordagem, ele não mostrava a arma. Apenas colocava a mão na cintura e fazia ameaças. E sempre muito nervoso. Mais tarde, a polícia descobriu que ele cometia os crimes sem arma alguma. E tudo isso não passava de um teatro. Ele levava a mão na cintura e falava assim, passa, 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 já perdeu, perdeu, passa, passa. É isso, tanto a vítima do roubo quanto a das tentativas. Das tentativas, ele tentou, passa a aliança, passa a aliança. E fazendo aquele jeito, como se tivesse armado, se tivesse uma arma na cintura. E não tinha arma? Não, ele não foi preso com arma. Não, ele não foi preso com arma.